Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, hoje de volta com mais um episódio de Homem-Aranha. Sejam muito bem-vindos, vamos continuar de onde paramos, né, do episódio anterior. Estamos aqui subindo esse elevador. Então vamos continuar subindo aqui. Vamos continuar. Vou agradecer a todos vocês que estão acompanhando mais essa série aqui do canal. Obrigado. Se eu chegar mais perto, posso acabar com ele. Vamos junto aí galera. O que é isso? aqui só isso beleza vamos lá beleza quase lá oxe ah tá um duplo melhor ficar fora da luz beleza fora da luz aqui é bem boa só você ter calma desviar dos elevadores e das luzes quase me pegou e aqui ó só aqui né maravilha com calma prédio alto é bem alto eita bombas de fogo sério tem que correr e eita roubou é nada bom já sabem que nós estamos aqui hein beleza mas deu bom desce aí desce aí o stander está ali pronto e agora coloca a sua senha ele parece nervoso acho melhor eu acabar com ele beleza vamos tentar pegar ele no stealth vocês descobrirem a gente vai pra porradaria dois a menos aqui certeza tem muito mais aí certeza tem muito mais aí bora da chamelecara viu já era já era já era nos avistou sinceramente isso aí ficou melhor quebrado e não 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 vixi a cadeira bugou aqui ó cadeira dançante meu deus a cadeira da doida vida própria ali ó cadê Olha lá, está dançando aqui. Está fazendo coisa que não deve. Cadeira, sai daí. Meu pedrinho. Acaba aí. Meu Deus, meu Deus do céu dele. Calma, gente. Calma. Droga. Vem aqui, vem aqui. Quem está batendo aí? Você? Vai, vai, Mireia. Vamos aí. Estou louco. Exagera. Também espero. Espero que o Standish esteja bem. Também espero. Agora lá, mais inimigo. Venha aqui, venha aqui. Já era. Tem mais, tem mais. Vamos tentar de novo. É, bora lá. Agora está seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos. Mas ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei. Abaixe, Deus. Vai, vai, vai. Cara, o elevador. Segura. Bora, 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 bora. Quase peguei ele. Tenta cair mais devagar. Tenta cair mais devagar. Essa é boa. Peguei. Você está bem? Estou. Acho que sim. Que bom. Que bom. Olha, para um posto de elevador aqui é bem legal. Nossa, até nas piores horas o Peter, né? Não deixa de soltar esses comentários, né? Essas piadas enfadonhas. Sensacional. Muito bom. Oi, Yuri. Você está bem? Estou. Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É. Seja lá o que for isso aí. Estou tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider? Desligou na cara dele. Ah, Yuri? Foi justo. Foi justo. Ele mesmo reconheceu que a piada dele foi horrível. Peter? O que aconteceu com o Standish? Ele está bem. Que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem caneta? Tenho. Fala. Doutor Isaac Delaney. Tá. Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo. Me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça. Você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do doutor Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney. Ok. O episódio de hoje já começou frenético, hein, gente? Caraca. Da hora. Eu vou dar uma volta aqui para aparecer a missão principal. Então, eu tenho que dar umas voltas ali. Como a gente está focado só nas missões principais, a gente vai fazer elas aqui. Mensagem do doutor. O doutor está dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. Pois é, eu também espero. Atenção, unidades. Temos um 10-10. Possível... Ei, você pode dar uma olhada em um negócio para mim? Não. Mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas, mas esse foi só o projeto de ciências de uma criança. Tá, tô sabendo. Cortes no orçamento. Blá, blá, blá. E... Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. E nossa, que saudade daquele tempo. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. Pois é. Concordo com o Peter. Todas as unidades, 10-30, roubo com armas em curso. Agente mais próximo, dirija-se a Rosevale. Bom, cheguei aqui. Parece do exército. Que estranho. Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento. Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é... Você pode desativar as bombas que eu instalei? Vixe, o Kaizun aí, ó. Tem pontos de reconhecimento por toda a cidade. Bom, beleza. Tem os desafios, né? Pra gente conseguir as fichas de desafios. Que a gente usa pra aprimorar o traje. Desbloquear novos trajes. Novas habilidades. Desbloquear novas habilidades para os dispositivos, né? Fazer upgrade neles. Mas não vamos fazer isso. Vários tipos de desafios, né? Desafios de bombas. Desafios de stealth. Desafios de combate. Tem os de bomba, né? Que você tem que desarmar as bombas ou explodir elas, né? Antes que o tempo acabe. Eu criei outros desafios que tem espalhado pelo mapa pra... Pra você fazer. Acabou você fazer ou não? Como eu disse que eu vi platinado nesse jogo aqui, eu... Eu já fiz todos eles. E tá de boa. MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora. Qual é o Delaney? Não sei. Acho que você vai ter que ir a festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. É. Bora lá. Ó, a festa já tá por perto aqui, ó. Vou entrar de penetra, hein? Porque não somos capitados. Festa de Halloween. Nem precisou me trocar. É, uma boa mesmo. O Delaney tá vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. O miranho aqui, ó. O miranho aqui, ó. Tem vários miranhos aqui. Todo mundo fantasiado. Minha galera. Minha galera. É, um cara que se dedica muito da honra. Aquela oferta de emprego dela, né? O doutor Delaney tá por aqui. Eu tenho que encontrar ele antes do miranho. Ó o mistério aqui, ó. Venha um, venham todos. O diamônrico salão dos esmeros. Com licença, você é o doutor Delaney? Ah, Spider-Man! Não há inimigo! Não vai vencer dessa vez! Ah, não! Fumaço! O que vai ser de mim? Atuação dele é muito boa. Este é o seu fim, Spider-Man! Qual é o verdadeiro... Agora eu te peguei! Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o doutor Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou o amigo da vizinhança, Spider-Man. Espertinho. Nossa, dá até dó dela, amor. Parece ok, eu acho. Nossa. Bom, beleza. Sabemos que o doutor Delaney não está aqui. Não é o senhor mistério. Olha o doutor Delaney. Como minhas crianças! Você tem doido nessa festa aqui. Aquele cara jogando doces pode ser o doutor Delaney. Tenho que dar um jeito de subi-la. Ah, eu vou subir por aqui, ó. Para você, para você, para você. Toma mais aí. Quero ouvir vocês gritarem! Como? Como minhas crianças! Cheguei. Estou procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele está na pista de dança. Olha ele lá. O lizard com jaleco. É dancinha. É, é isso aí! Eu vou ouvir vocês gritarem! Ah, olha ali o Thor. É o Spider-Boy! Já que sou dos Arkininidos, vamos sair no braço. Ah, qual é o problema, Spider-Molly? Tem medo do meu quebrão? Oh! Oh! O que é você? Oh! Prigo! Prigo ele! Prigo! Pegaram o Tordelaine ali, e o Hino atrapalhando, como sempre. O que foi isso? Nossa! Toma! Pega ele, Spider-Man! O que você quer? Eu vou ouvir você gritar! Eu vou ouvir você! Vão com calma! É só me falar o que querem! É pegadinha, né? Não são armas de verdade! Volta! Agora! Nossa! Solta ele! Cabeça abaixada! Meu Deus! Vem aqui, vem! Como faz? Para com esse chicote aí! Pera! Tá todo mundo bem? Sim! Que bom! É... Feliz Halloween! Tem bastante gente ali, hein? Que tal ficar no escurinho? Descer! Descer! Vamos já, aquele taque com ele! Certo! Certo! Ah! Ah! Sem armas! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem! Olé! Toma! Pera! Pra onde levaram o Delaney? Não é pra onde... Ih, olha ele! Você tá falando? Quem... quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar. Como? Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Vixe! Acabou a festa ali! Pelo jeito, a festa não acabou. Ele tá fraco ainda. O nome... dele... Doutor Morgan Michaels. Vixe... Obrigado. Pesado, hein? Pesado! 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 Caraca! Me soltou ainda! Pesado! 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 Acabou? Acho que foram todos. Tenho que achar o Lee! Pesado, você vai focar um Greece! Acredita! É para o seu próprio bem! Caralho! Yuri, preciso de ajuda! Recebi relatos de disparos na Estil! É, fui eu! Te explico depois! Mas agora preciso que você encontre o Dr. Morgan Michaels! O Martin Lee vai atrás dele! Entendido! Spider-Man, quem é esse Dr. Michaels? Acho que é o pesquisador-chefe desse projeto Bafo do Diabo! Você achou ele? Sim e não! A Sable diz que ele está protegido num abrigo em algum lugar da cidade! Mas não querem me dizer onde! Achei que vocês estavam trabalhando juntos! Eu também! Tá legal! Eu tenho uma ideia de como achar ele! Eu te conto se funcionar! Aí, você encontrou o Dr. Delaney na festa? Sim, mas o Lee também! Ai não! O que aconteceu? O Lee corrompeu ele e fez com que se matasse! Que horror! A gente tem que impedir esse cara! Sim! Antes do Delaney morrer, ele deu um nome pro Lee! Morgan Michaels! Morgan Michaels? Quem é ele? Não tenho certeza! Mas aposto que trabalha no projeto Bafo do Diabo! Descobriu alguma coisa com aquele arquivo? Olha só! Há alguns anos, o Osborn falou com o Fisk e pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos! Um laboratório secreto? Pro Bafo do Diabo? Se é perigoso como a gente acha que é, entendo o motivo! Onde fica o laboratório? Não tá no arquivo! O Osborn fez o Fisk destruir todos os registros dele! Eu só tenho os recibos da conta pessoal do Osborn pra construtora Fisk! E conhecendo o Fisk, ele deve ter guardado os recibos pra poder chantagear o prefeito depois! Tudo aponta de volta ao Norman Osborn! Acho que é hora de fazer uma visitinha a ele! Duvido que ele vai dizer alguma coisa! E quem disse que eu vou perguntar? Bom, então o Miranha vai tentar pegar tudo aqui! Mas vamos ver isso no próximo episódio então galera! Para o vídeo não ficar muito longo e não se estender em outras missões mais longas! A gente vai encerrar por aqui! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Vou ficando por aqui! Um bom jogo a todos! Até a próxima! Amém! Peter! Falei com a mãe do Miles e ela adorou a ideia dele trabalhar conosco! Coitada dela! De luta e tentando ser forte para o filho! Ela precisa de um tempo só para ela! E ele precisa ver que a vida ainda vale a pena! Foi uma ótima sugestão a sua Peter! Eu não ficaria orgulhoso de você! Bom, ok! Acho que essa foi a última ligação do vídeo! Vou ficando por aqui! Um bom jogo a todos! Até a próxima! E tchau, tchau! Equipes terrestres, reporta a situação no Flatron! Tchau, tchau!